E ae galera, beleza? Aqui quem fala bem nesse game, nós estamos jogando AI ou AirBring, nós estamos aqui de Pteranodon. Estamos aqui com esse filhote aqui, né, de Pteranodon. Olha quanto bem no chupo lá embaixo, galera. Tá dando uma voadinha, deve ser bem difícil. Eita, já não consegui. Caraca, difícil ainda. Eita, tem bastante emoção, mas parece que a maioria acabou. Aqui, galera. Eita, não tem mais. Tocou uma coisa aqui, galera. Tuve, né? Tem que tomar cuidado pra não cair. Se eu cair aqui, galera Eu vou morrer facinho Vou vir por aqui Eu não vou voar daqui Eu não vou voar daqui Eu não sei como não Um peteiro aqui Eu vou pular Um peteiro Outro peteiro aqui Olha adulto Olha adulto Uma carcaça de um outro peteiro Olha o que eu tenho que olhar Não dá amizade para ele Não consigo voar Meu Deus Estou preso Descansar aqui Acabem a cabeça dentro da pedra Não consigo sair Não consigo sair daqui Eita Aí E falando Eu não Caraca, galera Quase que eu caio Vou tentar Agora eu consigo Tentar de novo Esse peteiro Trouxe um presente Pesca Oh, o peixe, galera Eu consigo pescar Olha que da hora Ele comendo, galera Esse peteiro parece Parece uma fêmea A duta Parece uma fêmea Já estou com fome Já estou com fome Já estou com fome De comida Olha ela Caraca, galera Tem uma cachoeira Olha o que eu tenho Olha o que eu tenho No fundo, galera Parece uma fêmea Jesus Caraca O cara Aqui, esse peteiro Falou Jesus Quanto dele Quanto jogou Eu estou, galera Quatorze Caraca A peteira Cresce bem rápido, né, galera Peguei, galera Olha a pedra Tirando carne Da pedra Olha, galera Eu vou tentar Pegar esse peixe Peguei, galera Olha isso Tem bem No filhote Aqui, parece Só vou ficar Aqui na pedra Olha, galera Olha, mas são adultos Não sei se é adultos Ou Ou acho que é um Sub-adulto Galera Ou pode ser uma fêmea Tem denho Aqui embaixo Parece, galera Tem que tomar muito cuidado Olha o denho Mais um denho ali Ele está precisando Beber Eu também Tenta voar Olha aí Caraca Eu acho que eu Tenta voar Aqui Eu vou morrer, hein, galera Eu não estou conseguindo nem pular O que eu faço Se eu não consigo Nem pular Eu consigo Imagina voar Então, galera Eita, um filhote aqui, galera Um filhotinho Caraca Galera Que 10 Eu falei no episódio de denho, galera Eu falei Se de denho já estava muito bem Mas nem um filhote Então Eita Ah, eu vomitei Sério Tem como eu comer Tem como eu comer meu vômito Caraca Caraca Que nojento Eu tenho que me voar É um pitinho Olha o denho ali, galera É, eu não sei por que eu não estou conseguindo nem pular Tem que pular Olha o denho Galera Quanto piteira Olha o tem piteira voando aqui Tem piteira lá Tem que chamar, né Tem Manda aqui Manda aqui Manda aqui Manda aqui Quero saber como que voa, galera Eu sou um macho aqui, né Galera Aqui é um macho Caraca É bem Bem leve Viu piteira Se eu segurar Se eu segurar Eu não consigo nem pular Ele está falando Eita Que legal Eu consigo Caraca Caraca, galera Eu estou voando Eita Eu vou Eu vou voltar Eita Ai Eita Tomei aqui Capotei Não Socorro Tá Eu vou voar Ai Capotei de novo Caraca É difícil voar Hein, galera Vamos comigo Enquanto isso Não estamos aqui Na pedra Crescemos Galera Crescemos Crescemos Mas então Galera Já Deixem seu like Ativem o sininho Se inscrevam No canal Tchau